Minha vida Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de angústia Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido, também humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos A realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste Do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará solução Então Limpa Jesus Limpa Limpa toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Limpa Toca Jesus Toca 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 fundo No meu ser No teu amor Me surpreenda Quero sentir Tua presença No Teu abraço me pôr, Deus Na realidade o que eu queria era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Então, limpa Jesus, limpa, limpa toda a marco Limpa Jesus, deixe a minha alma pura Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser No Teu amor me surpreenda Quero sentir Tua presença No Teu abraço me envolver No Teu abraço me envolver No Teu abraço me envolver